Sebastião já não tem mais paciência com gente folgada Calma! Pega a sacola pra mim! Obrigada, meu amor! Shakira! Shakira! Shakira, é tu? E o Sebastião, que pede pra fazer atividade, sabe exatamente em qual gaveta que fica Aponta qual que é? Aponta! Calma, vou pegar Eu vou pegar aqui, ó Vamos fazer atividade aqui, ó Vamos fazer Calma, deixa eu abrir Ok Muito bom! Bom garoto! Parabéns! Muito bom! Bom garoto! Tudo o que eu como em um dia A nossa porção calculada de ração Você sabia que é super importante pesar a ração do seu doguinho? Isso garante que a gente não coma mais que o necessário e nem fique com fome Mais tarde eu vi que meu pai tava comendo coco escondido de mim Então fiz ele dar um pedaço pra gente E como eu queria guardar o restante pra fazer atividade? Peguei da mamãe e guardei E agora vou me exibir mostrando o resultado da minha alimentação Tudo o que eu como em um dia No café da manhã comi ovo cozido com brócolis e iogurte natural Apresentação é tudo, né? E tava delicioso Comi tudinho E com certeza queria mais Logo em seguida já tomei meu suplemento alimentar Famoso ômega 3 No almoço comi ração, purê de abóbora, tempero de manjericão Cúrcuma e pernil Muito bom De lanche da tarde teve panqueca de banana Só assim pra eu comer fruta Nesse dia nós fomos no shopping Então nosso lanche tava reforçado Comemos vergalho caprino e vergalho bovino Bebi aguinha e fui direto pra janta Fui ração com iogurte natural Que é um ótimo probiótico E de sobremesa Comi os cookies de alfarroba e cenoura E depois, já sabem né? Por de ronca E o Sebastián que me acorda todo dia pra brincar de bexiga O que foi? O que você quer? Vamos lá Vamos lá O que você quer? O que? Mostra pra mim o que você quer A porta O que tem aqui? O que tem aqui? Ah, bexiga Bexiga Brincar de bexiga Preparado? Vamos? Vai Isso! Que lindo! Janelo Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Finge que estava no telefone com a minha mãe E o Seba ouviu tudo Alô? Oi mãe Tudo bem? Eu já tô pronta pra ir pra ir, tá? A gente vai na feira? Depois no armarinho? Ah, eu vou comprar bolas de futebol Tá Não, o Sebastián vai ficar Eu vou levar ele não Ele dá muito trabalho E o Sebastián que ficou chateado porque eu não comprei nada pra ele Olha a pose da criança Filho Filho Tá chateado? Filho Você só ensina uma vez Bom garoto Pode abrir Abre a porta Ok Bom garoto Toma Seita Seita Pede Fica Fala Bom garoto Tudo que eu como em um dia No café da manhã comi ovo de codorna Mas como eu sou fresco Mamãe teve que cortar no meio Depois tomei meu ômega 3 E na hora do almoço Teve novidade Comi fígado pela primeira vez Também tinha purê de abóbora e brócolis Muito bom Depois bebi aguinha No café da tarde A avó me mandou mensagem falando que tinha feito cuscuz pra mim Na hora da janta Na hora da janta eu já tava com fome Eu só queria minha ração A gente tem que passar por cada humilhação nessa vida né Mas as vezes vale a pena E eu merecia minha sobremesa E sim ainda é da Páscoa Se você não superou seu ex Por que eu tenho que superar esse cookie? Finalizei o dia com meu mordedor de chiclete E depois dormi e ronquei bastante E depois dormi e ronquei bastante E depois dormi e ronquei bastante E o Sebastião que me acorda todo dia pra brincar na piscina nova dele Bom dia, tudo bem? O que você quer? Vamos brincar então? Na piscina de bolinho? Vamos? Vamos lá, vai Vamos lá Deixa eu colocar o chinelo Vamos? Vamos? Tô aqui filmando Vai Ah, eu vou entrar também Ai, que legal vida Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Vamos lá. Vamos lá. Tudo o que eu como em um dia. No café da manhã, comi muffin de maçã. Só assim pra eu comer frutinhas. No almoço, comi minha ração de frango com batata doce. Um pouquinho de atum ao natural. E um comprimido que era non. Tava delicioso. Depois, bebi aguinha. E eu mesmo sequei minha boquinha. E como sobrou muffin do café da manhã, pedi pra mamãe mais um pouquinho. Eu até babei de vontade. De lanche da tarde, comi ração úmida de peito de frango. Batata doce e brócolis. Levinho e muito saboroso. Aproveitei e tomei meu suplemento favorito, o Ograx 3. Na hora da janta, mais uma porção de ração. E minha ração é toda pesada, conforme a quantidade de vezes que eu como por dia. E pra finalizar, tomei aguinha de coco. Só um pouquinho pra melhorar o funcionamento do organismo. E pra finalizar, tomei aguinha de coco. E pra finalizar, tomei aguinha de coco. E pra finalizar, tomei aguinha de coco. Tchau, tchau. Tudo o que eu como em um dia. No café da manhã, mamãe tentou me fazer gostar de banana. E mais uma vez, não teve sucesso. Minha irmã, que não recusa nada, comeu. Então, tive que tomar iogurte natural. É o que eu gosto. Eu também tomei meu Ograx 3. Eu amo muito. A hora do almoço é o meu momento favorito. A ração é a minha alimentação principal. E a mamãe sempre gosta de potencializar. Hoje foi ração com atum sólido natural, linhaça, tempero de manjericão e o meu comprimido queranon. Depois bebi aguinha. No lanche da tarde comi um desidratado. Esse é o Donuts que eu fiz. Ele é feito de pele de peixe. Na janta, eu comi só a ração para ficar mais levinho. E de sobremesa, teve abóbora cozida. Primeira vez que comi, amei. Sempre após as refeições, bebo água. E depois eu durmo e ronco bastante. E depois eu durmo e ronco bastante. E depois eu durmo e ronco bastante. E depois eu de교 E depois eu durmo tudo em você. Tchau, tchau.